Quero, mas eu não me desespero, assim eu vou atrás Fico sufocado, vou pra casa e venho 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 O meu lar é o meu lar Não tenho o que quero Mas eu não me desespero Assim eu vou atrás Sinto sufocado Vou pra casa e relaxo O meu lar é o meu lar Pois as que tenho São meus sonhos Os meus desejos Acredito E quero Acreditar Por isso Seu assim, assim Eu vou ser Meu jeito Nunca vou exercer Novo Tenho o que quero Mas eu não me desespero Assim eu vou Atrás Sinto sufocado Vou pra casa e relaxo O meu lar é o meu lar Eu tenho o que quero Mas eu não me desespero Assim eu vou Atrás Sinto sufocado Vou pra casa e relaxo O meu lar é o meu lar É meu lar é o meu lar É meu lar É meu lar É meu lar É meu lar Meu ar, muito obrigado Beleza Bacana, hein? Bacana, hein?